Meu nome é Paulina e eu tive a oportunidade de, usando TFT, meu braço parou de doer, meu pescoço também, a minha mão não deu muito resultado ainda, mas eu vou fazer mais exercícios. Andando também eu me senti melhor, me senti mais segura, eu senti uma emoção, realmente eu fiquei emocionada porque há muito tempo que eu luto com isso. Obrigado.